O que que a Frida fez aqui em casa? Frida, o que que é isso que você fez na casa? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O que que você fez aqui em casa? Que bagunça é essa? O tapete te atacou? É, na verdade, os tapetes. Hein? Hein? Os tapetes te atacaram? Posso saber? Mas olha só que coisa feia. Olha que coisa mais feia aqui que você fez. É? Não adianta ficar se lambendo. Disfarçada. Eu tô brigando com você. É? Eu tô brigando com você. Isso é coisa de se fazer? Mas que coisa, menina.